Você estando com esse demo na mão, com áudios legais, com demonstrativo legal da tua voz, você tendo o e-mail profissional, as tuas redes sociais estando preparadas para receber esses clientes, o que você vai fazer? Haha, aqui vem o pulo do gato. Você vai pedir indicação? Pode também. Você pode pedir para os seus colegas te indicarem? Pode também. É um jeito legal de fazer. Mas é um jeito mais lento, depende da vontade das outras pessoas. Então, o que a gente vai fazer quando a gente está preparado assim? A gente vai para a internet e vai olhar a nossa meta. Se a nossa meta é vender em Campinas e na Grande São Paulo, a gente vai lá no Google e vai procurar. Primeira coisa que você vai procurar. Produtores de áudio da Grande São Paulo. Vou fazer uma lista. Vai ter milhares, tá? Produtores de vídeo da Grande São Paulo. Vou fazer uma lista, tá? Depois eu vou lá. Produtores de elenco da Grande São Paulo. Casting. Produtores de casting da Grande São Paulo. Aí eu vou buscar lá. Lojas e supermercados e lojas pequenas de eletrodomésticos que fazem ofertas. Vou buscar uma lista. Quando eu tiver com essas listas pesquisadas, e eu anotando, vou anotando, tá, gente? Vou anotando. Site, telefone, vou copiando do Google e colando no bloco de notas ou numa planilha ou no Word, como você preferir. Eu não gosto muito de Excel. Eu tenho dificuldade. Eu vou no Word porque eu sou boa de Word. Aí eu faço tabelinha no Word e eu trabalho com as minhas tabelinhas no Word. Você, se é bom de Excel, usa o Excel. Se você tem bloco de nota, usa o bloco de nota. Enfim, você faz como você preferir aí no teu computador, tá? Eu sempre digo para a pessoa que ela organiza como ela quiser. O que você pode fazer? Você pode pesquisar tudo de uma vez, deixar três dias do seu calendário para você pesquisar, ou você pode ir por partes. Primeiro, você pega lá os estúdios de produção de áudio e vai pegar todos e vai pesquisar. Você vai entrar no site do estúdio, você vai adicionar a rede social do estúdio, você vai curtir a rede social do estúdio, você vai olhar o que o estúdio está fazendo, o que o estúdio faz de produção. Se aquele estúdio não faz varejo, talvez a tua chance, tendo um demo de varejo, não seja muito legal. Mas, mesmo assim, você não pode deixar de fazer contato. Aí o que você vai fazer? Você vai primeiro pelo jeito tradicional. Você vai mandar um e-mail para o site dele no contato. Um e-mail sem anexo, sem nada. Por quê, gente? Não coloque anexo na sua assinatura de e-mail no primeiro contato. Manda só o teu nome e seu telefone cordialmente. Por quê? Porque isso pode fazer o teu e-mail ir diretamente para o spam. Então, não faz, não coloca nenhum anexo, nenhuma foto, nenhuma marca, nada. O que você faz? Você escreve lá o e-mail. Olá, boa tarde, tudo bem? Eu sou locutor, eu sou locutora. E eu pesquisei que você está atuando bastante na área de varejo. E eu sou especialista em varejo. E eu gostaria de saber se você pode ouvir o meu demo. Eu gravei um demo especializado nisso. Eu tenho muita facilidade. E a minha voz é um diferencial, é uma voz única no mercado. Eu tenho um timbre de voz diferente. Eu tenho feito locuções naturais muito legais, que é o que o mercado tem pedido. Isso, gente, é uma sugestão. Por que eu estou falando isso? Porque você tem que oferecer um diferencial. Não adianta nada você chegar ali e falar para ele assim, Oi, eu sou o Claudio, locutor. Toma aqui meu demo para você ouvir. Não. Por quê? Porque eu já tenho meu casting de voz. Eu já tenho a minha locutora que faz para mim. Eu já tenho meus locutores. Eu não quero mais nenhuma voz. Eu não estou precisando, entendeu? Nesse momento, eu não estou a fim de te ouvir. Mas se você falar para mim alguma coisa que agregue valor para o meu casting, eu vou, de repente, prestar atenção no que você tem para me falar. Porque eu estou ouvindo você dizer que você vai agregar valor para mim. E você pode agregar valor para o cliente de várias maneiras, gente. Não é só tendo uma voz diferente ou tendo uma voz que faz locução natural. Não, não. Você pode agregar valor sendo o locutor mais rápido, sendo o locutor que trabalha em horários diferenciados, sendo o locutor que trabalha mais cedo, que entrega mais rápido, que faz mais rápido, que edita melhor, que fornece um áudio com mais qualidade. Enfim, você pode... Aqui, você vai depender do quê? Vai depender do que você escolheu para ser o teu branding, o seu diferencial. Qual é o teu diferencial? O teu diferencial é que a tua voz é única? A tua voz é a melhor voz jovem para fazer varejo? A tua voz é a voz mais delicada? A tua voz é a voz mais agradável? A tua voz é a voz mais natural? Você é especialista em locução natural? Você é bom em locução conversada? O que é o seu diferencial? Então, partindo de você identificar isso na tua comunicação, você vai saber se comunicar com esse cliente. E aí, você vai dizer para ele já de cara, Oi, tudo bom? Eu sou fulano, locutor. Eu estou pesquisando o mercado e eu vi que o mercado está precisando muito de locução natural, locução conversada. E eu fiz um demo focado nisso. E eu queria muito agregar valor para você e também queria fazer parte do teu casting, trabalhar com os teus clientes. Eu vi que você trabalha muito nessa área e eu gostei muito do seu portfólio. Comece elogiando o cliente, elogiando o trabalho dele. Gente, você nunca vai perder de elogiar o trabalho da produtora, de elogiar o trabalho do produtor, falar que você gosta do trabalho dele, que você admira o trabalho dele, que você conhece o trabalho dele. Não chega jamais no cliente sem fazer sua tarefa de casa, sem conhecer com quem ele trabalha. Não vai chegar para ele oferecendo varejo, se você sabe que ele não faz nenhum varejo. O que você pode fazer nesse caso? Você pode falar assim, Olha, tudo bom, fulano? Eu sei que você não faz varejo, mas olha, eu sou especialista em locução para varejo conversada. E aí eu tenho aqui um demo e eu gostaria muito que se você não faz, você me recomendar as clientes que fazem. Cara, ele vai ouvir teu material pelo menos os primeiros segundos e de repente ele vai te responder e ele vai te recomendar quem faça, tá? Se ele não fizer.